Marina Morena Não pinte esse rosto Que eu gosto, que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena Mas eu tô demais Marina Morena Marina, você se pintou Marina, você passa tudo Não pinte esse rosto Que eu gosto, que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena Marina, mas eu tô demais De mal com você De mal com você Marina, eu já desculpei muita coisa Eu já desculpei muita coisa Obrigado.